Olá pessoal, sejam bem vindos, eu sou o Gui Shooter e como vocês puderam perceber, acabei de acordar na minha cama super macia e confortável, só que na realidade é um saco de dormir em cima de um colchonete duro da porra, vida sobrevivente não é nada fácil, não é mesmo? Vou mostrar esse recurso oculto que serve para restaurar a durabilidade e todos os reparos das armas corpo a corpo, para isso pessoal é necessário encontrar aqui nas favelas ou na cidade velha um escudo azul, Ele aparece em pontos fixos e espalhados pelos mapas, porém aleatoriamente, caso vocês procurem por ele e não consigam achá-lo, eu recomendo a irem até uma área segura mais próxima e dormirem duas vezes, Para poder anoitecer e amanhecer, isso porque o escudo azul só aparece durante o dia Assista o vídeo até o final, porque durante o progresso dele, vou dizer três informações importantes que vocês precisam saber A primeira é sobre esse escudo azul, a segunda informação é sobre as armas corpo a corpo e a terceira informação é sobre esse recurso oculto, caso vocês não fiquem sabendo, podem ou não conseguirem realizar e usarem esse recurso do jogo Agora eu vou mostrar a minha localização e as localizações dos pontos fixos que eu conheço aqui nas favelas e costumam aparecer o escudo azul Estou aqui nessa área segura e o primeiro que eu vou mostrar, que eu conheço, fica aqui em cima, nessa rua, mais ou menos nesta localização Eu não irei até lá, por ser muito longe, e isso iria prolongar muito o vídeo O primeiro que eu vou, fica aqui perto Debaixo do viaduto principal, mais ou menos nesta localização Se ele não aparecer aqui, eu irei nos próximos que eu vou mostrar agora Aqui é um posto de combustível Ao lado dele Aqui é uma loja de conveniência E ele costuma aparecer dentro desta loja Aqui mais embaixo no mapa Aqui é um lixão Ele costuma aparecer exatamente nesta localização Caso ele não apareça nos anteriores Eu irei nesse último aqui que eu conheço Na esquina destas duas ruas ao lado do viaduto principal do jogo Agora eu vou mostrar pra vocês o meu inventário Vocês podem perceber que ele está cheio de armas E todas elas estão com a durabilidade e os reparos zerados Eu gastei propositalmente pra fazer esse vídeo As quatro armas que eu escolhi pra fazer essa gameplay É o machado tribal, que é uma arma pesada Serrote exótico, uma arma leve Ambas são minhas armas favoritas Corpo a corpo no jogo Gastei um pouco a durabilidade de cada uma delas E deixei apenas com um reparo E tem também Que eu vou usar A motosserra E o rifle aqua 47 Agora chega de enrolação E vou pra ação Vou mostrar pra vocês na prática Como funciona Esse recurso Oculto que aparece no jogo Olha lá, já apareceu pessoal Tinha o primeiro Vem mulher Desesperado Toma Ai, errei Acertei Pessoal Ele fica bem aqui, ó O escudo azul E ele na verdade É um sobrevivente especial Já vem outra viral Já tô escutando a voz de uma viral aqui, ó Ó Sabia Não esquivei na hora certa Para de vir em vocês Pode ser Não para de vir virais, pessoal Porque eu estou Jogando a dificuldade Pesadelo Sessão atual Pesadelo Então é só sair da área Segura que começam a aparecer os virais E sem falar que os recursos Que nós usamos Tá Eles acabam Eles acabam muito rápido Agora sim Me deixa em paz, tá Por favor Sobre esse sobrevivente especial Pessoal É só chegar perto dele Que vai rolar Um pequeno diálogo Ele pedindo ajuda E é só interagir com ele Que vai iniciar uma mini quest No qual Teremos que Segui-lo e protegi-lo Até um ponto da cidade Vamos lá Se você se mostrar útil Eu posso te recompensar Me fala do que precisa Eu vou pensar nisso Olha Eu estou com alguns problemas Muito complicado para explicar Mas Eu preciso cruzar a cidade E também coletar uns itens Que são Necessários Se você puder me ajudar Eu tenho algumas coisas Que podem te ser úteis Você pode me ajudar com isso? Eu preciso mesmo sair daqui Eu fiz alguns inimigos E ficar parado aqui Não é uma boa opção Eu tenho algo em mente Mas É só ajudar o sobrevivente É só confirmar Interagindo com ele Mas antes Vou reparar minhas armas Zero reparo Vocês podem perceber Olha O martelinho E o machadão Zero reparo também Bora Ok Vamos andar rápido Não vamos perder tempo Procurando coisas Que não estão lá Entendido? Apareceu a vitalidade No canto Direito da tela Proteger Eu sei o caminho Desse cara aqui Mas eu não vou na frente Pra vocês Verem e terem uma noção Como funciona Cigarettes Não pra lá não Cara É pra cá Isso Tem a abóbora bíbada Pra me deixar mais veloz Vou usar agora E a energia elétrica Pro redor E além de deixar mais veloz Acrescenta Força Resistência E agilidade Deixa minha stamina infinita Enquanto estiver batendo Para demonstrar a vida Da mente Contra o batalho De repente Ele não avança Não Agarra esse aqui É Abaixo de mim Os fatos Errei Ah só pegou nela Cadê Deixa eu ter pego neio também Calma aí Ajuda Tá chegando Ah vai se andar o carro não Cara É pra agarrar ele Toma Te reparto ao meio Isso Ah Acabou a stamina Vem bebida Salva aí Calma a noite Toma Preciso até você não Minha arma vai até você E volta Já morreu o cara Calma Pessoal Essa skin Do Van Cranen As armas leves Que você arremessar Vocês arremessarem Ela volta com o gancho Beleza É o efeito Mumberangue Que ele tem Só pra deixar claro Aí pra vocês Arma pesada não Ele arremessa E ela vai No destino Vou até fazer um teste Aqui pra vocês verem Errei Posso pegar minha arma De volta Posso Agora acertei Também só errasse Nem a nossa Eu conhecia Ele era um grande Ah Tá toda hora Desagarrado Velho Agarra isso Morreu não Morreu não Isso morre Mole Agora morreu Eita Bate foco Morreu Vem Venham Venham Ah Atravessou Cara Brincadeira não Atravessou Eu conheci esse cara Ele era um grande Diogo Oh valeu É isso que eu precisava Toma Peguei impulso nele Você Deixei uma arma aqui Especialmente Com todo o carinho E amor Que eu tenho por você Toma Toma safado Que ele é tu cara Tu foi voltar Pra aqui Qual é doidão Ih O cara voltou Só pra dar a volta Na Olha lá O cara voltou Velho Pra poder Entender nada Pronto Chegou no ponto Que ele precisa Se despedir Primeira informação Pessoal É a seguinte O escudo azul Esse aqui Ele não aparece Tá No início do jogo Vocês podem perceber Estou 48% Da história Eu criei uma nova Campanha do zero No pesadelo Estou em 48% Eu nunca vi Antes Os 38% Da história Tá 38% Da história É quando vocês Passam Da missão Principal Do game O fosso Depois que enfrentarem O demolidor No Na arena Aí vocês voltam Pra cá Pras favelas Pra esse mapa E ao ficarem Na balsa Onde tem Outros Sobreventes Aí ele já Começa a contar 38% Do game Beleza Agora é só Interagir com ele Vocês vão ver Aqui que tem Algumas recompensas Meio que Insignificantes Mas não pegam Elas Primeiro Se eu não me engano Só pode pegar Uma só O importante Vocês precisam Fazer É aqui Condicionar Armas Beleza Vocês podem perceber Minhas armas Estão todas Só as duas Que eu usei Não estão gastas Totalmente Só os reparos Que eu gastei E as demais Estão destruídas Sem reparos E sem durabilidade E agora que vem A mágica do game Seleciona Confirma Pronto Já reparei Uma E faz isso Só pode fazer Uma de cada vez Tá Outra informação A segunda Importante Que vocês precisam Saber Pessoal É que Vocês só vão conseguir Restaurar A durabilidade E todos Os reparos Das armas Corpo a corpo Que vocês Carregarem Consigo mesmo No seu inventário Se vocês tiverem Alguma Arma Dessas armas Aqui Dessas armas Destruídas No estoque Vocês não vão conseguir Restaurá-las Beleza Já já Vou passar A terceira E última Informação Importante Que vocês precisam Saber Pronto Já foram todas Vocês podem perceber Aqui ó As duas Que eu usei Voltaram Para a durabilidade Máxima E todos os reparos As armas douradas Elas tem seis reparos As laranjas Nível laranjas Tem cinco Que vocês podem perceber Estão também todas reparadas As violetas Que muitos chamam de roxas Tem quatro reparos E as azuis Tem três As verdes Que são mais inferiores Tem dois Se não me engano E as cinzas As camas mais básicas Tem uma só Agora é só pegar a recompensa E liberar o sujeito Para entrar na casinha dele Pegar esse kit médico Só pode pegar uma recompensa só E agora pessoal Vem a terceira E última Informação Importante Que vocês precisam saber Esse escudo azul Dessa minifest Sobre o evento especial Ele é individual Ou seja Ele só vai aparecer Se vocês jogarem sozinhos Se vocês estiverem jogando Com outro jogador Na partida de outro jogador Ou O outro jogador Estiver na partida de vocês Seja amigo ou não Ele não vai aparecer Tá? Para que vocês façam Ela do início ao final Essa quest Eu recomendo fazer o seguinte Pause o game Para quem joga no controle Do Xbox One Que nem eu É só apertar o botão Y Ou quem joga no teclado É só apertar a tecla C Que vai abrir O atalho da rede Aqui em visibilidade Da partida É só deixar privado Onde está Permitir Humanos Cooperativos Deixem desativado Invasão zumbi Nunca Isso porque Assim que vocês Iniciarem Essa mini quest Tá? Esse escudo azul E entrar Algum jogador Amigo ou não Na partida de vocês Ela automaticamente Será cancelada Na hora Eu aprendi isso Da pior forma possível Eu estava passando Já tinha passado A metade Dessa mini quest Sem saber Entrou um jogador Que não era meu amigo E ela foi cancelada Tive que refazê-la Então é isso pessoal Espero ter ajudado Todos vocês Que tenham gostado E vou voltar A tirar o meu sono gostoso Nessa cama Maravilhosa Né E até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau Tchau